A ação mais importante do grupo de Norambuena no Chile foi o atentado contra Pinochet. O Domingo Espetacular refez o trajeto até a Casa de Campo do Ditador em Melocoton, a 40 quilômetros da capital Santiago. A região é uma das mais bonitas do Chile. A estrada sinuosa termina aos pés da cordilheira. Era aqui que Pinochet passava os fins de semana. Hoje a casa simboliza o fim da era Pinochet. O ditador está morto e a casa abandonada. Segundo os vizinhos, a família raramente aparece por aqui. Qualquer um pode entrar no lugar que já foi um dos mais vigiados do Chile. Restam apenas vestígios do que um dia foi um jardim, a piscina, o balanço para os momentos de descanso e contemplação do ditador. Foi daqui que Pinochet saiu em direção ao atentado que marcaria para sempre a história do Chile. Naquele domingo, Pinochet voltava para Santiago por volta das seis e meia da tarde. Nesse ponto aqui da estrada, ele e sua comitiva foram vítimas de uma emboscada. Foram atacados com fuzis, granadas caseiras e até foguetes. Cinco seguranças morreram na hora. Veja só. Pablo, Cardênio, Roberto, Gerardo e Miguel. Pinochet escapou. Teve apenas um leve ferimento na mão esquerda. Na sexta, ficamos sabendo, digamos, chequeadores, que ele tinha subido. Aí ficamos em máxima alerta para que momento podia ele vir. Ou seja, nós já estávamos acuartelados, mais ou menos 15, 20 dias em uma casa. Perto daí. Há cinco minutos. Há cinco minutos do lugar da emboscada. Além do Narambuena, outros 20 integrantes da Frente Patriótica participaram dessa operação do atentado a Pinochet. Um deles, Rodrigo. Ele não foi identificado naquela época e também não quer ser identificado agora. E por que, Pinochet? Porque, para o Frente Patriótico, para a direcção do Frente Patriótico, Pinochet significava, era a piedra angular do regime militar. E nós pensávamos que eliminando essa... Seria um golpe forte contra a ditadura. O lugar foi escolhido com cuidado. As curvas obrigam o motorista a trafegar em baixa velocidade. De um lado da estrada, um morro. Do outro, um precipício com mais de 100 metros de altura. A comitiva era composta por cinco carros blindados e dois batedores do exército. O Pinochet estava no carro do meio, mas os guerrilheiros não sabiam disso. Quando os batedores passaram, os guerrilheiros atravessaram um trailer na rodovia. Outro veículo foi usado para impedir que os carros fugissem em marcha ré. A comitiva de Pinochet estava cercada. Não tivemos resistência, praticamente. Não houve resistência. Muito pouca, muito pouca. Rodrigo lembra ainda que o ataque foi realizado por quatro grupos distribuídos estrategicamente pela rodovia. Dois desses grupos atacaram os carros da comitiva com foguetes, granadas e fuzis. Que todas ficam fora de combate, toda a escolta. Toda a escolta fora de combate, mesmo assim o carro dele conseguiu... Com cinco, seis mortos e todas mais feridos. Todas com alguns tiros, algumas com 15 tiros no corpo. E vivos, sobreviveram. Do lado de vocês parece que não houve ferido ou houve... Rodrigo ficou o tempo todo no alto do morro, ao lado de Norambuena, o comandante Ramiro. Mesmo diante de um ataque tão destruidor, Pinochet saiu vivo. Norambuena lembra que os dois foguetes disparados contra o carro do ditador eram antigos, trazidos do Vietnã e não funcionaram. O carro de Pinochet recebeu um foguetes que bateu no carro e não explodiu. Estava a marca aí, ficou a marca, depois tiraram foto, tudo, não explodiu. E o outro que estava destinado a ele não saiu. O comandante que, pum, aperta, não saiu tudo o que dispensar. Ou seja, falharam dois que iam para o carro dele. Cristóbal Penha é escritor. Durante anos ele pesquisou a atuação da Força Patriótica Manuel Rodrigues. O resultado é este livro. Durante as entrevistas com os ex-guerrilheiros, ele desvendou a personalidade de Norambuena. Generava, por um lado, muito respeito, mas também muito temor. Temor no sentido de que era uma pessoa muito estricta, muito dura, que não perdonava faltas. Muito amado, mas ao mesmo tempo muito temido seria isso. Claro, e amado porque, respeito porque era a pessoa que não caía detenida, era a pessoa que não moria, era a pessoa que dava o exemplo com acções, era a pessoa que estava ao frente das principais acções.